Aaron, isto é mesmo necessário? Sim. O que é que foi, Aaron? Eu, o que é que queres? Eu quero-vos perguntar uma cena. Porquê que simplesmente não vais perguntar à Mikasa e às outras raparigas? Porque seria esquisito! O quê? É verdade que as miúdas não têm... Vocês sabem o que é? Não, não sabemos. Deis-nos explicar o que é. Ele não acreditou quando lhe contei que as raparigas não têm pênis. Como é que o Rei Turó sabe-se isto? Não, Aaron, as miúdas não têm pênis. Isso é bizarro. Não, não é. Bem, para mim é. Eu pensei que toda a gente tinha... Quer dizer, como é que elas vão à casa de banho? Elas... Bem, elas... Elas não vão. Hã? A casa de banho das raparigas é para elas só fazerem maquilhagem e cenas dessas. A sério? Claro, absolutamente. E para onde vai a comida? Da mesma maneira que entrou. Eu? Isso acontece sempre? Yup. Esperem lá. Sem pilinhas? Não me cagam? Será que as miúdas são... Mini-titãs? Oh, meu Deus. Aaron, nada disto é verdade. Oh, és um desmancha-prazeres, meu. Oh, estragaste a diversão, Armin. Ainda bem que me contaste isso, Armin. Estava prestes a matar todas as raparigas daqui. Estragaste a diversão, Armin. Estragaste a diversão agora exclusiva. Estragaste a diversão colocando para a piocação. Estragaste a diversão, e desmancha-gal ai. Estragaste a diversão. Estragaste a diversão empresa da whitlayagem. Estragaste. Estragaste a diversão e laboratória anunciada, e de atânt sonora conscient. Estragaste a diversão que temos desde.